Olá! Fui convidada para ser madrinha de casamento no campo e não sei o que vestir. E agora? Uma coisa que ajuda muito é tentar entender o que a noiva planejou para o dia do seu casamento. Se você é amiga da noiva, tá? Ótimo! É só perguntar. Mas se você é madrinha por parte do noivo, nem sempre rola tanta intimidade. Então o ideal é tentar descobrir alguma pista através dos convites ou seguindo o estilo dos noivos. Evite tons fechados, meninas. Afinal de contas, o casamento é durante o dia. E você também pode optar por vestidos com pouco brilho ou sem nenhum. Aqui em Belo Horizonte tem uma loja que é referência nesse estilo de vestido. Ela é a Santô. A gente separou alguns modelos incríveis para vocês. Confira a seguir.